Entre os dias 3 e 5 de dezembro, Bauru vai sediar o 5º Congresso Nacional de Avaliação em Educação. O tema deste ano é da educação básica à educação superior, avaliação, formação de professores e o direito à educação. Os interessados em submeter trabalhos tem até o dia 15 de outubro. Para falar mais sobre os detalhes do Congresso, nós recebemos aqui no estúdio o professor da Unesp, Nelson Pirola, que é coordenador geral do CONAV. Professor, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu agradeço. Professor, o CONAV surgiu em 2010. Qual foi a proposta inicial para a criação desse Congresso? Então, o CONAV surgiu dentro de um projeto que a Unesp sediou, que foi a Provinha Brasil. Então, a Provinha Brasil é uma avaliação em larga escala que é aplicada às crianças no 2º ano do ensino fundamental. Então, como a Unesp participou desse projeto na implantação dessa avaliação em nível nacional, então, o CONAV surge como sendo um momento para que a gente pudesse discutir os resultados iniciais dessa avaliação em larga escala. Inicialmente, ia ser só uma edição do evento, mas aí, como ele teve uma repercussão muito boa, teve uma avaliação muito boa, então, decidimos continuar as edições do CONAV. E assim nós chegamos nessa quinta edição. E aí, para esta edição, o que está sendo planejado em relação a esse tema que a gente acabou de mencionar? Geralmente, as outras edições do CONAV, o nosso enfoque maior sempre foi a avaliação em larga escala, vista tanto por parte dos professores, dos pesquisadores e daqueles gestores da educação básica. Nesta edição, a gente quer ampliar um pouquinho mais essa discussão, avaliação dentro de um contexto maior que envolve a formação de professores, que envolve o direito à educação e que envolve, logicamente, a avaliação. Então, as articulações entre esses temas é que vão nos dar suporte para fazer uma boa discussão com todos os participantes. E que tipos de atividades, professor, vão ser oferecidas? Então, nós vamos ter, na verdade, quatro conferências, sendo que uma delas, a conferência de encerramento, será ministrada pela professora Marina Esfine, que é atual presidente do INEP. Então, ela vem falar um pouquinho sobre essas tendências na área da avaliação em termos de Brasil. Teremos também três mesas redondas. Essas mesas redondas, elas vão enfocar temas relacionados à avaliação da educação básica e também temas relacionados à avaliação da educação superior. Destaque para uma mesa que nós vamos ter, que vai falar sobre os mestrados profissionais. Porque os mestrados profissionais têm uma inserção muito grande dentro da educação básica, dentro das escolas, visa aí modificar um pouquinho o ensino das disciplinas. Então, nós vamos ter aí uma abrangência bastante boa e bastante interessante para ser discutida nessa edição. Além disso, nós vamos ter também apresentação de trabalhos, em forma de comunicação oral, em forma de pôster, lançamento de livros e também nós vamos ter uma parte dentro do CONAV, que nós vamos fazer uma homenagem a uma grande pesquisadora, que é a professora Alina Kátia, que é do Centro de Políticas Públicas da Avaliação e Educação de Juiz de Fora. A professora Alina, ela está conosco desde o início, né? Ela é uma das grandes representantes aí da BAV, que é a Associação Brasileira de Avaliação e Educação. E aí nós vamos prestar uma homenagem a essa grande pesquisadora, que sempre nos incentivou a continuar com o CONAV. E professor, de que forma um evento como o CONAV contribui com a educação no Brasil de uma forma geral? Então, o CONAV, assim, a cada ano nós temos um número maior de participantes, de pesquisadores e de professores. Eu penso que as discussões que são traçadas dentro do CONAV, ouvindo os professores, o que os professores têm a dizer sobre a avaliação, o que os gestores, os diretores, coordenadores pedagógicos que estão na escola, o que eles também têm a dizer, né? E eu acho que essas discussões, elas podem aí alavancar um pouquinho mais, tanto as pesquisas, como a prática também daqueles que estão envolvidos na educação básica em torno da avaliação. E professor, você falou um pouquinho, né, sobre algumas modalidades de apresentação de trabalhos, né? A submissão está aberta, né? Quem ficou interessado, o que deve fazer para ter um trabalho no evento? Então, é só entrar no nosso site, no site do CONAV, www.conav-nesp.com.br E aí, escolher a modalidade, né? Então, nós temos uma modalidade que é de comunicação científica, de trabalhos oriundos de pesquisas, acadêmicas, científicas, e temos também uma modalidade de relato de experiência. O relato de experiência são coisas que foram, são projetos que foram desenvolvidos dentro das escolas, por exemplo, coisas bem-sucedidas, né, que foram desenvolvidas dentro das unidades escolares, e eles podem fazer esses relatos de experiência e enviar para nós, né? Então, eles podem entrar no site, fazer a sua inscrição, né? E aí, eu lembro que vai até, mais uma vez, né, até dia 15 de outubro, que o pessoal tem aí aproveitar um pouco o feriado, né, para fazer o seu trabalho. Exatamente, tem um tempo, né? Tem um tempo aí para mandar. E eu lembro também que a tarifa reduzida de inscrição, ela foi prorrogada até o dia 15 de outubro, né? Então, as pessoas podem ainda se inscrever com uma tarifa reduzida, né, de inscrição. Tá certo, professor. Bom, então, lembrando, as inscrições, como o professor acabou de dizer, podem ser feitas na página do CUNAV. Para quem não sabe, o endereço é esse que aparece aqui na tela, é só acessar. Eu agradeço mais uma vez, professor, a sua vinda hoje até aqui. Agradeço a oportunidade de divulgar o evento. Muito obrigada. Obrigada.